O Instituto Brasileiro de Estudos em Defesa, Pandiaca Lojas, IBED, ele tem como propósito promover estudos na área de estudos de defesa, integrando acadêmicos do âmbito de defesa, civis e militares. Como órgão de assessoramento, ele tem um propósito evidente, que é o de prestar subsídios e informações ao ministro da defesa, atendendo a preocupações específicas da política de estado em defesa nacional. E esse órgão é o Instituto Brasileiro de Estudos em Defesa, que faz a conexão entre a política ministerial, entre o ministério, ministro da defesa e o meio acadêmico. A academia produz pesquisas, produz conhecimento sobre defesa e, nesse sentido, esse conhecimento produzido pode servir de subsídios às políticas do ministro da defesa no âmbito da sua pasta. O Instituto promoveu uma série de encontros, de eventos acadêmicos, promoveu agora recentemente um simpósio América do Sul-União Europeia. Foi feita recentemente uma parceria com a Universidade de Brasília, a UNB, onde foi criado um mestrado em economia de defesa. O primeiro mestrado em economia de defesa do país, com o apoio do Ministério da Defesa e com o propósito de desenvolver ali na Universidade de Brasília uma massa crítica sobre a economia de defesa, que é um segmento pouco explorado ainda no Brasil. Então, eu acho que essa interseção entre o ministério e a academia é muito profícua e necessária na medida em que o conhecimento que é produzido no âmbito acadêmico pode voltar para dentro do ministério como forma de subsídio às políticas do ministro.